Música Lote de número 48 Lote de número 48 é um Volkswagen Gol G4 1.0 Duas portas flex Ano 2010, modelo 2011 É flex, gasolina e álcool Eu tenho R$ 6,500, tô vendendo R$ 6,500 No Golzinho tô vendendo R$ 6,500, R$ 6,500 Que minha oferta é mais de R$ 150 Eu tenho R$ 6,500, R$ 6,500, R$ 0,1 R$ 6,500, R$ 6,500, R$ 0,12 Alguém me oferta mais de R$ 10,50, tá? Por R$ 6,500, R$ 0,12 E por R$ 6,500 eu vendi Lote 52 É outro Fiat Uno Ecotec Furgão, duas portas flex 2014-14 Tem ABS Quem me oferta R$ 5,000 pra iniciar? Alguém me oferta R$ 5,000 pra iniciar? Eu preciso de 5 mil para iniciar um Fiat Uno, Ecotec, furgão, duas portas, flex, está lá. 5 mil já está lá, eu tenho 5 mil, 5 mil, 5 mil de oferta, quem me oferta mais 500, eu preciso de mais 500, está lá, isso mesmo. Eu tenho 5, 500, 5, 500, quem me oferta mais 500. 5, 500, 5, 500, quem me oferta mais 500. Eu tenho 5, 500, 5, 500, 5, 500, dou-lhe uma, 5, 500, 5, 500, dou-lhe duas, alguém me oferta mais 500. Fiat Uno, Ecotec, duas portas, flex, furgão, lá no modelo 2014, tem ABS 5, 750, eu tenho 5, 750, 5, 750, 5, 750, eu tenho 5, 750, 5, 750, quem me oferta mais 500, 5, 750, 5, 750, quem me oferta mais 500, dou-lhe uma, 5, 750, 5, 750, dou-lhe duas, quem me oferta mais 500, dou-lhe uma, por 5, 750, dou-lhe duas, e por 5, 750, eu estou condicional para o número... Lote 54, Fiat Uno, Vivace 1.0, ano em modelo 2014, tem ABS, 8,500 de oferta eu já tenho, quem me oferta mais 500, eu tenho 8, 500, 8, 500, 8, 500, quem me oferta mais 500, 8, 500, 8, 500, 8, 500, é um Fiat Uno, Vivace 1,0, 2014, 14, tem ABS, é flex, é a gasolina, 8, 500, 8, 500, quem me oferta mais 500, dou-lhe uma, 8, 500, 8, 500, 8, 500, dou-lhe duas, alguém me oferta mais 500, por 8,500, dou-lhe uma, por 8,500, dou-lhe duas, e por 8,500, no condicional... 87. Chevrolet Spin, 1.8, Flex GNV, 2015, modelo 2016, é flex, gasolina, álcool e GNV, tem ABS, tem cravo elétrico, tem rádio CD, viseração dianteira, tem direção hidráulica, é ar-condicionado, é completo, 18,000 já está lá, que eu preciso de mais 500 nele, quem me oferta mais 500 na Spin, 18,000, 18,000, 18,000, a Spin é 1.8, Flex GNV, 2015, 16, 18,000, já estou vendendo, 18,000, 18,000, 18,000, dou-lhe uma, 18,000, 18,000, dou-lhe duas, alguém me oferta mais 500, posso vender? Por 18,000 reais, dou-lhe uma, e R$ 150,00 agora está lá, tem 18,000, 18,000, 18,000, quem me oferta mais R$ 150,00, 18,000, 18,000, dou-lhe uma, 18,000, 18,000, dou-lhe duas, alguém me oferta mais R$ 150,00, Por 18,000, 18,000, dou-lhe uma, por 18,000, 18,000, dou-lhe duas, e por 18,000, 18,000, eu vendi para... Lote 96, Ford Ranger XLT, a gasolina, quatro portas, ano 2010, modelo 2011. A gasolina tem banco de cura, rádio, rodas de galé, bilisar adianteiros, traseiros, retrovisores, elétrica, direção grana, caráter condicionado. 23.500 está lá. Tem 23.500, 23.000 da Ranger XLT, a gasolina 2010, modelo 11, completíssima. Por 23.500, 23.500, quem me afeta mais 500? 23.500, 23.500, eu li uma. 23.500, 23.500, eu li uma. Duas. Alguém me afeta mais 500? Por 23.500, eu li uma. Por 23.500, eu li duas. E por 23.500, no condicional para o Lanses. Os lotes que eu falar, repasse. Todos os lotes que eu já disse, ou que eu direi, repasse. E são no nosso site, loopbrasil.com, até as 10 horas de segunda-feira, para o Lanses. Os condicionais você também acompanha, 48 horas úteis após a iniciar-se a partir de segunda-feira, o e-mail e no site da Lupe. Só lembrando, pessoal, o site da Lupe é, o verdadeiro site da Lupe, é www.loopbrasil.com. Qualquer outro que tenha essa identidade parecida, não é da Lupe. Lote 105, Fiat estilo Black Motion, quatro portas Flex 2010, modelo 2011. Completíssimo câmbio automático, monte de couro, trava elétrica, rádio CD, rodas de elétrica, dianteiros, traseiros, seteto solar, retrovisores, elétrica, direção hidráulico, cará-condicionado. 9.500 eu já estou vendendo, 9.500, 9.500 eu já estou vendendo, quem me oferta mais 500? Eu tenho 9.500, 9.500, 9.500, dou-lhe uma. 9.500, 9.500, 9.500, dou-lhe duas. Alguém me oferta 10 mil, está lá? Tem 10.000, 10.000 de oferta, quem me oferta mais 500? 10.000, 10.000 de oferta, quem me oferta mais 500? Dou-lhe uma. 10.000, 10.000 de oferta, dou-lhe duas. Alguém me oferta mais 500? Por 10.000 reais, dou-lhe uma. Por 10.000 reais, dou-lhe duas. E por 10.000 reais, eu vendi para o... Tchau, tchau.